Punto para a Rainha da Salma, de Maierica, doia, de minha autoria. E na sede do Cruzeiro da Calunga, aonde mora essa mulher? Na sede do Cruzeiro da Calunga, aonde mora essa mulher? Na sede do Cruzeiro da Calunga, aonde mora essa mulher? Seu tiriri é seu compadre, acompanha Naruanga também. 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 Tua chegada arrepiou, Rainha da Salma, sua coroa já brilhou. Tua chegada arrepiou, Rainha da Salma, sua coroa já brilhou. Seu tiriri é meu compadre, acompanha o naruando também Seu tiriri é meu compadre, acompanha o naruando também Rainha das almas, sua coroa já brilhou Rainha das almas, todo o povo sarapou Rainha das almas, sua coroa já brilhou Rainha das almas, todo o povo sarapou